Cara casado, cara casado, qual a cidade que foi? Lá em Fortaleza, não sei, é lá que um dia eu quero conhecer, não conheço Fortaleza. Lá em Fortaleza, o cara separou da mulher. Aí, numa carência danada que estava, eu não sei, ele pegou uma pitula na rua, levou para o motel. Aí, na hora de pagar lá o motel, rolou lá e tal. Só que lá, quando foi rolar o negócio, ele viu que não era pitula também, era um pitulão. Mas, mesmo assim, na carência, foi para o soco lá. Na saída, faltou dinheiro para pagar o pitulão, que ele pensou que era uma pitula. Aí, o que ele fez, o Tongo? Passou na casa da ex-mulher pedir dinheiro para pagar o programa feito com a travesti. Ela, eu não vou te dar dinheiro, coisa nenhuma. Por quê? Por quê? Ó, ser chifrada, acornhada por um outro homem ainda, ela ficou perda a vida com o ex-marido, né? Se fosse uma mulher, ela disse que dava dinheiro. Ela falou, se fosse mulher, dava. Agora, como era travesti, sai daqui, sai daqui. O homem deu um... Ficou meio doido. Aí, eu acho que a pressão da travesti, os vizinhos ali, todos ficaram sabendo. Ele pegou o carro e começou a bater nos carros dos vizinhos ali que estavam estacionados na rua. Você não tem imagem de estreia aí, Rafael? Ah, tá chegando. Tem reportagem completa. Posso chamar? Ah, então, por que que eu tô enrolando aqui? É, coloca no ar a reportagem. É, deixa ele embora. Não tem noção, não. Foi justamente neste ponto que tudo aconteceu. Olha só, o Antônio Ézio de Souza Cruz, de 45 anos de idade, veio de lá. Segundo a polícia, ele tinha brigado com a esposa e o carro dela estava parado bem aqui na frente. Era o primeiro da fila. Qual foi a reação dele? Qual foi a reação dele? Sair batendo. Uma vez, duas vezes, três vezes. Este morador, que vive aqui há mais de 40 anos, que é o senhor José, estava bem aqui na hora que tudo aconteceu. Claro que ele também se assustou demais com a situação. Senhor José, na hora que o senhor bateu o olho, o homem batendo uma vez, duas vezes, três vezes no carro, o senhor pensou que estava acontecendo o quê? Eu falei para a minha esposa, esse cara chegou louco. Quando eu saí do meu portão, ele já deu uma réia, foi a primeira pancada que ele deu no carro da esposa dele. Ele falava o quê, senhor José? Ele não falava nada. Ele bateu, bateu, saiu do carro, sentou-se na ponta desse banco, disse umas palavras lá para a mulher que ninguém ouviu, voltou para o carro de novo e tomou pancada no carro da esposa. A história que chegou para a gente é que ele estava na companhia de uma terceira pessoa. Quem era? Rapaz, quando eu vi, eu já vi hoje na cama, mas quando eu vi esse cidadão lá que parecia um gay, saiu do carro dele, o cara que ele andava com ele. Um travesti? Um travesti, cabelouro, quase um metro de cabelo, ele vinha com ele no carro. Falava o quê? O cara estava falando dele no chão, quando aquele cidadão tirou ele lá, o real disse, botaram no chão ele, o irmão, e o travesti chegou lá e disse a ele, olha, você vai me pagar os meus 150, ele disse, não, você não estou lhe devendo nada, você estava vendendo, não era droga, o travesti disse, eu sou um trabalhador, eu quero meu dinheiro, olha. O nome para a gente já sabe, né, gatinho? Bem aqui, o carro da mulher dele é esse, a pancada atrás, pancada aqui na frente e o carro que ele estava era esse daqui. Veja só como ficou. Este senhor aqui tentou apartar a briga, tirou o homem de dentro do carro, não está querendo se identificar por uma questão de vizinhança e etc e tal. O homem estava muito nervoso? Demais, estava aqui transtornado, chegou aí chamando a ex-mulher, ou mulher, ninguém sabe, né, bateu aí no carro aí. E após ele bater várias vezes, ele tirou o carro do canto e bateu pelo uma, acho que umas sete, umas sete vezes. E nesse momento aí foi que a gente tirou ele do carro para poder ele, para poder tentar, né, apaziguar e acabar com esse negócio, né? O carro que ele estava é esse branco aqui, né? Exatamente, é esse mesmo. E ficou abandonado aí por quê? Não deu para sair mais? Eu acredito que por falta de motorista, né, por falta do dono do carro, né, trazer, vir buscar. O dono do carro veio aqui, mas estava todo quebrado e não tinha como, né? Peraí, o Wesley, o homem que estava dirigindo, então, não é o proprietário do carro? Não, 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 não. Esse carro é no nome de um terceiro aí. Ele pegou um carro emprestado e veio aqui e fez isso aí. O travesti disse que ele estava no motel, passando a noite no motel e ele não tinha dinheiro para pagar e veio aqui buscar dinheiro para poder pagar lá o motel e o travesti. Segundo o travesti, né? O teu nome parado já sabe, né, gatinho? E a esposa dele não desceu? Não, né, porque ele já tem medida protetiva, já, pelo que a gente sabe. Acredita-se que ele já tentou fazer coisas, tentar matar já outras vezes, entendeu? É, deixa ele embora. O teu nome parado já sabe, né, gatinho? Gatinho, cadê meu 150, gatinho?